Falar nisso, e um mais médicos, como é que será na sua gestão como presidente? Será mantido, ampliado, só que eu quero fazê-lo com médicos brasileiros, portanto eu vou mexer na formação, como já fiz na minha cidade, em Sobral tem hoje a melhor faculdade de medicina do Brasil, federal, gratuita, e já foi desenhada para produzir clínicos gerais com aptidão para a saúde da família. O senhor é contra trazer médicos de fora? Eu sou, é um país como o nosso, do tamanho que somos, trazer médicos de fora é meio um constrangimento. Candidato, o... Evidente que o mais importante é a atenção à população, enquanto não tiver médicos suficientes, serão mantidos os médicos que vieram de fora. O próximo presidente... Mas hoje há muitos médicos na Bolívia, brasileiros, muito médico em Rosário, na Argentina, que eu visitei já, e quero facilitar a habilitação deles.